Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua em mais um episódio da nossa série O Caibalion, onde nós estamos comentando trechos desse livro transformador, O Caibalion. Hoje, episódio número 7 da nossa série de 10 episódios aqui no nosso canal. E nós vamos falar sobre como ter sorte. Será que é possível ser uma pessoa sortuda? Será que é possível intencionalmente se tornar uma pessoa sortuda, que atrai só coisa boa para você? Gente, é possível sim, intencionalmente, você se tornar uma pessoa de sorte. Bom, então vamos lá. Utilizando o entendimento que eu vou trazer para vocês da lei de causa e efeito, o princípio hermético da causalidade. Vamos ver. Aqui no meu livro é página 98. No seu pode ser que seja outra página, porque tem versão comentada do Caibalion. Então, o capítulo que trata da causalidade é o capítulo 12. Então, eu vou começar lendo o axioma para vocês. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O Caibalion. Bom, esse axioma hermético, ele diz que não existe acaso. Então, como é, Mike, você está falando que é possível se tornar uma pessoa de sorte? Uma pessoa sortuda. É possível na perspectiva das pessoas que vão olhar para você de fora e vão dizer, nossa, ela tem sorte. Fulano é sortudo. Fulano nasceu virado para a lua. Fulano, né? A gente não ouve essas expressões. Pois é, quem olha de fora vai mesmo dizer que é sorte. Só que eu gosto muito da frase que diz, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E de fato é. A lei de causa e efeito diz isso, que nunca foi sorte, sempre foi Deus. E quando eu falo Deus, não quer dizer que ele está fora, ele está fora, ele está dentro, ele está em todo lugar. Como esse agente cósmico, essa consciência sem forma, o hétero universal, o todo, que está em tudo e que é tudo e todos em nós. Então, ele é o único agente, o universo. A lei de causa e efeito, ela trata sobre isso. Só que no estado de consciência em que estamos, temporariamente humanos, onde nos vemos como um ser separado do todo, onde há em nós um senso de individualidade, que percebe a vida sob uma perspectiva, uma película de separação. Então, a gente pensa que sim, existe outro ser, outra força externa a nós, fazendo tudo na nossa vida. Aí, a gente pensa que existe sorte, azar, acaso, coincidência. Mas, na verdade, não há. Então, a lei de causa e efeito, o princípio hermético de causalidade, vai trazer para a gente a luz da nossa consciência de que não existe tal coisa como um agente isolado fora da lei de causa e efeito. Tudo absolutamente é um efeito que teve uma causa que precedeu aquele efeito. Então, para que você alcance em sua vida o efeito de parecer uma pessoa sortuda, bem afortunada, onde as causalidades do universo, elas cooperam ao teu favor, aí você precisa entender que como que eu posso criar este efeito na minha vida. Entendendo a lei de causa e efeito, você cria deliberadamente os efeitos que você deseja. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas querem um efeito, mas não produzem as causas certas que produzirão o efeito desejado. Elas ficam produzindo causas que não geram os efeitos que elas desejam. Sabe aquela velha história? Como ter uma vida diferente se você sempre faz as mesmas coisas? Como ter uma vida diferente se você sempre acreditou nas mesmas coisas que acredita? Você já tem os seus paradigmas, você já tem as suas crenças que te trouxeram até aqui e não vão te dar nada além daquilo que já te deram até hoje. Então, que tal mudar aí essas causas para você ver um efeito diferente? Então, o efeito que é percebido naquilo que chamamos sorte é, na verdade, um efeito onde as causas que geraram aquele efeito são obscuras. E quando o Caibalion diz que são causas obscuras, são causas que não são conhecidas por nós. Onde a nossa mente finita, que está temporariamente humana, não consegue ver as causalidades, a cadeia de eventos que gerou o efeito que está sendo percebido. Por exemplo, uma pessoa que ganha na loteria ou num sorteio, será que realmente foi sorte? Será que realmente essa pessoa foi escolhida ali aleatoriamente pelo universo, por Deus, para que ela ganhasse aquele prêmio? Na verdade, não. Caibalion diz que não existe tal coisa como sorte, azar, como coincidência ou acaso. Tudo é o resultado, o fruto, o efeito de uma causa. Mas como que eu faço para ter essa sorte de ganhar na loteria ou de ganhar num sorteio ou de me tornar realmente o verdadeiro ímã de coisas boas, de ser uma pessoa sortuda? Esse termo sortudo, ter sorte, é como as pessoas que olham de fora vão pensar que você é. Mas você sabe que não é sorte. Você sabe que você criou aqueles efeitos. Através do quê? Então, a forma que você tem de criar esses efeitos desejados, que são efeitos que parece que você tem sorte, é você criar as causalidades na sua vibração, na sua energia. Por exemplo, ganhar na loteria, ter mais prosperidade, seja o que for que você deseje como efeito manifestar na sua vida, é necessário que você crie uma causa, uma causalidade energética em você. Essa causalidade energética vai fazer você, pela lei da vibração, que é outra lei, se posicionar num local diferente da escala de expansão, na escala de vibração, aonde você mudando sua vibração, se reposicionando na escala, aí sim você vai atrair tudo que você desejar. Então, aí puxa outra lei, que é a lei do mentalismo, que diz que o universo é mental. Se o universo é mental, então como que eu posso me posicionar na escala de vibração? Através da minha, do meu plano mental, aonde a minha mente, ela opera como o agente que produz essa causa de vibração que vai gerar o efeito percebido. Então, a mente, ela vibra na frequência que você colocar ela para vibrar. Por exemplo, se você alimenta a sua mente com pensamentos negativos, com, enfim, você coloca ali, faz o download somente de coisas negativas e você fica ruminando aquela negatividade, você vai começar a atrair aquilo que as pessoas chamam de azar para a sua vida. Falando coisas, tipo, ah, eu nunca tenho sorte para nada, tem dedo podre para os relacionamentos, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sempre sou o último a ser chamado, ninguém lembra de mim, as pessoas não gostam e tal. Tudo isso está fazendo você vibrar numa frequência que vai te colocar na frequência do chamado azar, do pé frio, que não ganha nada, que nada de bom parece acontecer, mas perceba onde você estava, qual foi a causalidade que antecedeu esse efeito que está sendo indesejado agora. Você pode identificar e se reposicionar. Por exemplo, uma pessoa que ganha na loteria, ela com certeza, ainda que inconscientemente, ela criou energeticamente aquela realidade para ela até que ela ganhou. Seja tendo fé em Deus, dizendo que Deus vai ajudar ela, de alguma forma ela vibrou numa frequência que realmente ativou aquela oportunidade para ela, ou seja, indo toda semana jogar lá na loteria, aquilo de alguma forma ativa para ela a oportunidade de criar esse efeito. Ou seja, através de você conscientemente sentar e visualizar, entendendo que existem essas leis, entendendo que a visualização é poderosa, através do plano mental, do mentalismo, você se posiciona na escala de vibração, numa vibração de prosperidade e abundância de um ganhador de prêmio de loteria. E você faz isso com consistência até que você empreguine o teu campo vibracional na frequência de um ganhador de loteria. Quem já fez isso várias vezes, várias pessoas já relataram terem ganhado prêmios dessa forma. Aqui no nosso canal mesmo, eu compartilhei já com vocês a história da americana, uma senhorinha, a Helen Hedsel. Ela já ganhou mais de 5 mil prêmios, só utilizando a lei do mentalismo, o pensamento, a mentalização, e se colocando conscientemente na frequência desejada de ganhadora dos prêmios que ela concorreu. E ela ficou tão profissional nisso, que o primeiro ela fez, e meio que por acidente, mas intencionalmente, mas não sabia se realmente iria dar certo. Ela viu que deu certo. Ela fez segundo, terceiro e passou a vida inteira ganhando prêmios. Sempre que ela queria algo, ela já sabia. Vou visualizar, vou mentalizar, vou vibrar na frequência desejada, e vou soltar, que o negócio vai acontecer. Não importa o quanto demore. Eu tenho esse vídeo aqui pra vocês, vou pedir pra deixarem nos cards, se você ainda não assistiu. Então, Helen Hedsel era conhecida pelos seus amigos, familiares, como uma pessoa de sorte. Que a gente sabe que não é sorte, né gente? Então, eu quero terminar esse vídeo lendo mais um textinho aqui do Caibale, o que fala sobre isso. Na página 99, ainda no capítulo 12, que diz Um pequeno exame mostrar-lhes a que não existe um agente como o acaso, no sentido de uma coisa fora da lei, uma coisa fora da causa e efeito. Como poderia ser uma coisa que agisse no universo fenomenal independente das leis, da ordem e da continuidade deste último? Tal coisa seria inteiramente independente do movimento ordenado do universo e, portanto, superior a este. Ele diz assim, se realmente existir acaso, coincidência, sorte ou azar, é algo que é maior do que o próprio universo. É algo que age fora da mente do todo, fora dessa cadeia de eventos ordenados. Então, ele diz que essa lei diz que tudo acontece por uma ordem, acontece em uma sequência de eventos. Aí, eu gosto muito de usar a analogia da corrente. Uma corrente, ela é formada por vários elos que conectando-se um ao outro, em sequência, forma uma cadeia, uma corrente, uma cadeia de eventos. Então, você precisa criar os elos dessa cadeia de eventos para que, então, você tenha o efeito desejado. Como Helen Hedsel, qual era a causa da sorte dela, dela ganhar toda vez em sorteios? Ela se posicionava como criadora intencional da sua própria sorte. Ela sentava e dizia, eu vou visualizar agora, vou vibrar nessa frequência, vou soltar. Ela conhecia os processos de manifestação da realidade dentro do universo mental. Então, as coisas aconteciam. Ela soltava para a lei do universo, que materializa tudo quando você cria a causa do efeito que você deseja, conscientemente. Aí, acontecia dito e certo. Conforme você vai testando com coisas pequenas, você vai criando confiança e sendo capaz de manifestar coisas ainda maiores. Aí, as pessoas que estão de fora e não conhecem essa lei vão dizer, foi sorte, foi coincidência. Mas, na verdade, não existe tal coisa como sorte, azar ou coincidência. Existe, sim, causalidades que a gente conhece e causalidades que desconhece. Talvez, se algo aconteceu com você que parece que foi coincidência, você vai olhar e não vai conseguir ver. Ah, mas foi porque fulano atravessou o sinal vermelho. Mas, antes dele ter atravessado aquele sinal vermelho, o que foi que ocasionou o encontro entre você e o carro que atravessou o sinal vermelho? Por que aquela pessoa estava naquele endereço, naquele lugar, naquele dia, naquele momento? Uma cadeia de eventos aconteceu para que esse encontro fosse gerado. Então, eu sempre penso, quando alguém entra na minha vida, quando algo acontece, eu penso, quais são as causalidades que me trouxeram até aqui? Para que eu possa limpar, limpar, limpar e gerar o efeito que eu realmente desejo. Então, quando você percebe efeitos, tanto de natureza que você considera positiva ou negativa, quando você entende que houve causalidades nas quais você foi um agente, sim, de alguma forma, para gerar aquele efeito. Aí, lembrando que o único agente, que só existe um no universo inteiro, é o próprio todo, que se experimenta e vivencia a si mesmo por diferentes aspectos, perspectivas criadas por ele mesmo. Por exemplo, a Mai é uma perspectiva, um aspecto de consciência temporariamente humana do próprio todo, se experimentando e vivendo uma experiência ilusória de separação de um eu separado de um todo. Então, se só existe uma consciência no universo, vivendo todos os personagens, logo não existe um agente fora dessa consciência maior. É, gente, eu sei. Parece bem complexo. Mas, fica com a parte do exemplo da Helen Hedson. Crie a sua sorte. Você é capaz, você pode. Bom, então é isso. Um grande beijo da minha centelha para a sua. E deixo aqui o recado que as inscrições para o nosso curso, o Caibalion na Prática, que é um curso que eu amo, super robusto, com mais de 70 aulas. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, porque ele vai ficar aqui no nosso canal do YouTube, se vai ter mais aulas do que isso, porque a tendência é o curso crescer. Mas, são 90 horas de conteúdo, pelo menos, que tem dentro do Caibalion. E as inscrições, nesse momento, estão abertas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para a página de inscrições. Caso as inscrições já tenham encerrado, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, você vai ser direcionado para uma lista de espera. E a gente avisa assim que a próxima turma estiver disponível. Bom, então é isso. Um grande beijo da minha centelha para a sua. E vejo você no nosso episódio 8 dessa série maravilhosa, onde nós estamos estudando trechos do Caibalion. Até mais.